O Congresso aprovou a criação do Fundo de Previdência Complementar para o Servidor Público. Depois da sanção da lei, o servidor não vai mais se aposentar com o salário integral e quem quiser um benefício maior vai ter que pagar uma contribuição à parte para fundos complementares. Veja na reportagem da TV Senado. Atualmente, os servidores contribuem com 11% sobre o valor da remuneração, mas o valor da aposentadoria depende da época em que o funcionário tomou posse. Se foi antes da Emenda Constitucional 41 de 2003 que alterou as regras da Previdência, ele terá vencimentos integrais. Se foi depois, vai se aposentar com uma média dos 80% maiores salários recebidos ao longo da carreira. A nova lei regulamenta a Emenda 41. Ela equipara a aposentadoria do Serviço Público Federal com o que já acontece na iniciativa privada. A partir de agora, os novos servidores vão se aposentar pelo teto do Regime Geral da Previdência. Hoje, esse valor é de R$ 3.916. Quem quiser ganhar mais, poderá contribuir para o Fundo de Previdência Complementar, FUNPRESP. Serão três fundos, um para cada poder, Executivo, Judiciário e Legislativo. O que foi que aconteceu? Antes, criamos o fator previdenciário. Lá, limitamos a aposentadoria dos seletistas. Agora, criamos, aprovamos o FUNPRESP e limitamos a aposentadoria do Serviço Público. Ou seja, é um conjunto de uma obra de privatização da Previdência. Esse é um ciclo que começou em 1998, fomos aprimorando e agora estamos concluindo esse processo da Previdência Complementar que tem como finalidade diminuir um rombo que nós temos hoje da ordem de R$ 56 bilhões no regime próprio da União que atende R$ 1,5 milhão de trabalhadores. Este consultor do Senado explica que as novas regras não serão aplicadas aos militares e aos funcionários do Distrito Federal. Elas só valem para quem assumir cargos no Serviço Público Federal depois que os fundos estiverem em funcionamento. Só no final desse processo é que as entidades estarão em funcionamento e o novo teto será obrigatório. Então nós temos um prazo máximo de 180 dias para criar a entidade e um prazo máximo depois da criação de 240 dias para a entidade entrar em funcionamento. Nada muda para quem recebe até o teto do INSS. Esses servidores vão continuar contribuindo com 11% do salário. Quem ganha mais de R$ 3.900 também contribuirá com 11% dessa parcela. E se quiser ter uma aposentadoria maior, vai poder investir no FUNPRESP qualquer valor sobre o restante do salário. A União vai dar uma contrapartida no mesmo percentual aplicado pelo servidor, até o limite de 8,5% da parte do salário que ultrapassar o teto da Previdência. Os atuais servidores não serão alcançados. Não há prejuízo a direito adquirido. Com as novas regras, é difícil calcular quanto um servidor irá receber ao se aposentar se ele aderir ao FUNPRESP. Nós temos um fundo de contribuição definida. Eu defino a minha contribuição e o benefício que eu for receber quando eu me aposentar vai depender do que eu capitalizei e uma variável fundamental, que a gente não sabe hoje, que vai depender do mercado, qual a rentabilidade que esse fundo vai obter. O consultor fez cálculos baseados em padrões internacionais sobre fundos complementares para um homem que entrar para a carreira do chamado ciclo de gestão do executivo, que inclui cargos de analista do Tesouro Nacional e analista de orçamento, por exemplo. Nessa situação, ao chegar ao final da carreira com um salário de R$ 18.478, Pelas regras atuais, o servidor se aposentaria com R$ 17.493. Se contribuir com 11% para o FUNPRESP e se o fundo render em média 4% ao ano, o servidor iria receber R$ 3.916 do teto da Previdência, mais R$ 6.482 da parcela do fundo, totalizando quase R$ 10.400. A não ser que a rentabilidade do fundo seja acima dos padrões internacionais, o fundo tende a pagar benefícios menores do que aqueles que o servidor tem direito pelas regras atuais. Os cálculos atuariais nos dizem que eles terão vencimentos assemelhados aos que tem hoje. Os atuais servidores terão dois anos para decidir se querem migrar para o novo modelo e não poderão retornar ao antigo, mas vão receber uma compensação chamada de benefício especial, referente ao período que trabalharam no sistema anterior. Um painel para discutir as atividades de inteligência em grandes eventos internacionais. Três comissões do Congresso se reuniram na Câmara dos Deputados para debater a garantia de segurança para a população nos próximos eventos internacionais que o Brasil vai sediar. Acompanhe na reportagem da TV Câmara. O endereço de todos esses grandes eventos mundiais é o Brasil. São encontros que mobilizam milhares de pessoas e autoridades. Só Rio Mais 20, no próximo mês de junho, deve receber quase uma centena de chefes de Estado. Apesar de pouco lembrada, a Jornada Mundial da Juventude é de longe o evento que mais estrangeiros deve atrair ao Brasil. São esperados entre 3,5 milhões e 4 milhões na cidade do Rio de Janeiro em julho de 2013. É um encontro religioso e que vai trazer ao país a maior autoridade católica mundial, o Papa Bento XVI. Segurança é a grande preocupação para garantir que esses eventos sejam celebrações que transcorram dentro de um clima de harmonia e tranquilidade. Por isso, informação e prevenção são as principais atribuições dos órgãos de inteligência. Há basicamente três focos. Ameaças externas, segurança em portos, aeroportos e fronteiras e a segurança e a estabilidade interna. Hoje, o Brasil tem investido na integração de diversos sistemas de inteligência. O trabalho é organizado com base no sistema brasileiro de inteligência, que faz com que todos os 26 órgãos hoje de 13 ministérios trabalhem em prol da atividade de segurança para proteger o Estado brasileiro. Os órgãos se aproximam, os órgãos trocam informações, conversam, realizam reuniões e seminários e com isso nós temos uma convergência de esforços para a atividade de inteligência no Brasil. Os deputados reconhecem a importância dessa integração, mas estão preocupados com a vulnerabilidade dos 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres do país. O Brasil tem preocupações muito consistentes, mas há uma fragilidade imensa que nós temos denunciado a todo momento, que é a desproteção das nossas fronteiras. Tanto as fronteiras dos rios como as fronteiras secas, nós não temos proteção praticamente nenhuma. Nós temos uma presença muito constante, principalmente através do Exército e da Marinha nos rios da fronteira Oeste e do Oeste e do Oeste, nós temos uma atividade muito intensa durante todo o ano, 24 horas cada sete dias, da defesa aeroespacial contra os tráfegos que utilizam o espaço aéreo para cometer alguns ilícitos. Dentro desse contexto, para os eventos, grandes eventos especificamente, é só intensificar essas atividades, manter essa presença, principalmente considerando as infraestruturas críticas que estão situadas dentro dessa faixa de fronteiras. Este especialista no trabalho de inteligência faz ainda outro alerta. O Brasil ainda se preocupa pouco com ameaças terroristas. Nós estamos mais vulneráveis, nós permanecemos vulneráveis e temos que lidar com essa situação. Nós teremos muitos eventos, nós teremos grandes eventos nos próximos anos e temos que estar atentos a isso. O representante da Agência Brasileira de Inteligência garante, terrorismo é sim uma preocupação brasileira, mas na Rio Mais 20, por exemplo, o risco é muito baixo. A presidente da Comissão Mixta de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso destaca a importância do Brasil consolidar seu sistema de inteligência. O serviço de inteligência do país precisa atuar mais conjuntamente, a gente precisa nos dar muito mais segurança e acho que o Congresso deve forçar o debate de que o país precisa ter uma política de inteligência de Estado. No próximo bloco, um passeio pelas curiosidades e pela história do Teatro Santa Rosa na Paraíba. A gente volta em um minuto. A gente volta em um minuto. Legenda Adriana Zanotto